Sexta-feira a Lua permanece na constelação de Câncer até por volta de 15 horas, tá? Então pode aplicar as indicações aí de quinta-feira até as 15 horas, e a partir de 15 horas a Lua já vai mudar de constelação, entrando então na constelação de Leão. Leão é uma constelação que trabalha o quê? A parte dos frutos e principalmente sementes, tá? Então da planta. Então aqui nesse momento de Lua minguante em Leão, maravilhoso pra você fazer o quê? As podas das suas frutíferas. Olha que incrível. Então, se você tem suas frutíferas já pra fazer as podas que precisa, né? Fazer essa manutenção. Fazer essa manutenção, então... Exatamente. Lembrando, pessoal, que não é só mês que tem ER que você pode fazer poda, tá? Se sua planta, se você não fez um mês que tem ER e sua planta tá precisando de poda, aproveite esse momento pra poder fazer as podas, tá? Mas aqui também a gente tem um grande impulso para também fazer o cultivo e o plantio das nossas frutíferas, do nosso grão, tá? O pessoal que falou aí que vai plantar milho, tá? Principalmente milho com foco na reprodução da semente. Milho com foco para o milho grão, tá? Milho seco, né? Milho seco pra poder trabalhar pros animais, poder fazer beneficiamento. Tá um excelente momento pra você fazer esse cultivo desse milho, pra você ter uma semente mais seca, né? Feijão também. Se você não quiser o feijão verde, né? Se você quer aquele feijão que você vai guardar aí por muito tempo, então esse é o melhor momento aí com essa lua em leão, com a lua minguante. Então realmente você vai ter uma semente mais seca, que não vai caro-chá, não vai mofar, né? Ter essa questão aí. Então realmente é incrível. Quem vai plantar feijão pra guardar aí, pra armazenamento, maravilhoso. Agora pra feijão verde já não é o melhor momento. E esse esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8h e 8h da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe.